No vídeo de hoje, eu fui abandonado pela minha mãe, mas eu também virei o vovô aranha. Mas eu também aprendi, da pior maneira possível, a nunca confiar em estranhos. E nesse vídeo, eu ainda irei me fincar. Minha mãe águia está migrando nesse exato momento comigo. Pra onde será que ela está me levando? Eu só sei que estamos sobrevoando o deserto. Peraí, ela me soltou! Ai, o que é isso? O que é isso? Ela me soltou! Será que eu caí do bico dela? Eu tenho certeza que ela abandonou você. Mas por que ela me abandonaria, Rex? Eu tenho certeza que ela me derrubou do bico. Abandonou. Ela derrubou. Abandonou. Eu já falei que ela derrubou, é porque derrubou sem querer. Você viu a altura que você caiu? Além de te abandonar, ela quis quebrar o ovo. Ela jogou dessa altura pra você quebrar. Você teve sorte de não ter sido quebrado. Verdade, né? Eu caí de uma altura muito alta, era pra mim ter quebrado. Sabe por que você não quebrou? Por quê? Porque vaso ruim não quebra. Que isso, hein? Vaso ruim não quebra, mas pode ser mordido. Que papé é esse de morder, Rex? Papé! Que isso, hein? Mas já está até de noite, aonde eu caí e fui abandonado. Ali tem uma caveira gigante. Que criatura será que vem, vem aqui? Nossa, eu tive sorte de não ser quebrado. Deve ser porque eu sou um ovo de águia. E os ovos de águia são muito resistentes à queda. Mas não a essa altura que eu caí. Eu caí de muito alto. Era pra me ter quebrado. Mas ainda bem que não quebrei, na verdade. Ainda bem que eu tive sorte. Mas comentem aí, vocês acham que minha mãe me abandonou? Ou ela me derrubou? Deixa eu olhar pro céu pra ver se eu vejo ela. Cadê você, mãe? Eu estou aqui, você me derrubou aqui. Eu vou tentar subir em cima dessa montanha. Porque talvez ela consiga me enxergar e venha até mim, na verdade. Às vezes ela está me procurando, mas como eu sou um ovo, ela não deve estar vendo. Então eu vou subir no topo da montanha. Que subindo no topo da montanha, eu tenho certeza que ela vai me encontrar. Desiste, chato. Ela não vai te encontrar porque ela não quer. Ela abandonou você. Para com isso, Rex. Ela não me abandonou. Ela não me abandonou. Que isso, hein? Ainda fica me mordendo. Já escalei uma parte da montanha. Deixa eu continuar escalando. Eu vou tentar chegar até ali em cima para conversar com minha mãe. Vai, pula, pula, pula. Ai. É. Eu não sei como eu vou subir ali em cima. Mas vamos tentar. Vai, pula. Eu preciso subir até ali em cima. Eu preciso conversar com a minha mãe. Nossa. É o ovo aranha. Ovo aranha. Ovo aranha. Pouco ovo. Mais aranha. Olha isso. Eu estou escalando. Eu estou que nem um ovo aranha. Ai, ai. Ovo aranha. Escale. Ovo aranha. Escale. Escale. Ai, estou quase. Ai, ovo aranha. Que isso, hein? Vamos lá. Vamos lá. Estou quase conseguindo escalar. Comentei. Vocês acham que o ovo aranha irá conseguir escalar? Sim ou não? E o comentário que acertar irá aparecer no próximo vídeo. Que isso, hein? Vamos lá. Escale. Escale. Que isso, hein? Vai, ovo aranha. Você consegue, ovo aranha. Isso. Isso, ovo aranha. Vai. Sobe. 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 Isso, 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 isso. Vai, continua, 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 continua subindo. Escale, ovo aranha. Escale. Escale, ovo aranha. Vai, vai, vai. Vai, Alex. Não. Não. Você me fez cair. Fui. Ele só me veio me atrapalhar. Ah, eu estava quase conseguindo. Isso, isso. Pera aí. Agora eu estou conseguindo escalar rápido. Isso, isso. Escala, 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 escala. Estou quase. Sudei. Nossa. Ovo aranha mesmo. Eu consegui escalar. Mas espera aí. Aqui tem outro pedaço de osso. É um pedaço de osso de águia. Pera aí. Será que o pico dessa montanha é de alguma criatura perigosa? Eu tenho que tomar cuidado. Mas eu... Opa. Pera aí. Tem pedaços de carne aqui em cima. Opa. Eu ouvi um barulho de águia. Deve ter águias por aqui. Então esse barulho de águia que eu ouvi deve ser minha mãe. Nossa. Será que aqui é a casa que minha mãe estava tentando me trazer? Eu não sei. Mas vou descobrir. Deixa eu escalar até o topo. Escala, 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 escala. Outro barulho de águia. Vocês estão ouvindo? Minha mãe está aqui perto. Aê. Finalmente. Eu fiquei com medo quando eu ouvi o barulho de águia. Porque eu pensei que era um gavião. Mas que isso? Um pato? Oi, pato. Opa. O pato me mandou oi. Deixa eu falar oi para ele também. Agora eu vou perguntar se ele viu uma águia por aqui. Para ver se ele viu uma águia. Vai que ele conseguiu ver minha mãe, né? Aí ele me fala onde minha mãe está. Perguntei para ele. E eu escrevi. Você viu uma águia? Vamos ver se ele viu. Ele disse. Eu vi sim. Então, onde está minha mãe? Deixa eu perguntar para ele aonde está. Eu perguntei. E aonde está? Em cima eu tinha escrevido. O Roblox não deixou. O que é isso? Eu escrevi de novo. Eu te levo até ela. Meio suspeito, né? Porque a gente não deve confiar em estranhos. Ainda mais quando pede para levar a gente a algum lugar que a gente não conhece. Não devemos confiar em estranhos. Ah, mas ele é um pato, né? Ele é herbívoro. Eu acho que ele não me faria mal. Então eu vou. Mesmo não devendo confiar em estranhos. Vocês não andem com estranhos. Que isso, hein? Mas, tá bom. Vou deixar. Me leve até minha mãe, então. Ele me pegou. Então agora leve-me até minha mãe. Pronto. Eu estou aqui no céu voando com esse pato. Mas, é o pato. Não devemos confiar em estranhos, né? Mas esse pato. O pato é herbívoro, eu acho, né? Herbívoro ele não é. Porque ele não come mato. Mas ele não come outras aves, eu acho. Será que pato devora outras aves? Eu acho que não, né? Provavelmente não. Nossa, olha, tem uma casa humana ali embaixo. Mas vamos lá, seu pato. Vamos lá. Pra onde será que ele está nos levando? Nossa, mas... Eu tinha ouvido o grito de águia por ali. Ele está indo para outro lugar. Será que minha mãe veio para cá? Às vezes ela está me procurando, né? Porque ela me perdeu. Você não devia ter confiado em estranhos, Richard. Você é burro? Não pode confiar em estranhos. Eu sei, Rex. Mas ele é um pato. Um pato não vai fazer mal para um filhote de águia, eu acho, né? Nunca confie em estranhos, é hipótese alguma, Richard. Confiar em estranhos é a coisa mais burra que uma pessoa pode fazer. Para, Rex. Você está me assustando. O pato é do bem, não é do mal, não. Isso aí, sim. Seu pato, você é do bem, né? Seu pato, quem é isso aí? É o pato é do bem. É do bem, né? Né? O que é isso, então? Patinho bonitinho. Estou confiando em você, pato. O Rex me assustou. Mas é verdade, não devemos confiar em estranhos nunca. Mas ele é um pato, né? Eu acho que um pato não vai me fazer mal. O que é isso? E ele está voando até agora, nem ele sabe para onde ele está indo. Ele deve estar procurando minha mãe, não é verdade? Mas que demora, hein, seu pato? Opa! Peraí. Ele está pousando em uma caverna. Será que minha mãe está nessa caverna? Ô, seu pato. Minha mãe não está aqui, não. Cadê minha mãe? Eu não sou um pato normal. Como assim você não é um pato normal? Como assim? Eu perguntei para ele. Quer ver que lá vem? Eu não devia ter confiado em estranhos. O que é isso, hein, seu pato? Deixa eu me afastar dele. Afastando, devagarzinho. Eu sou um pato que devora pássaros. O quê? Nossa! Eu até nasci! Eu assustei tanto que eu nasci. Mas que é isso, hein, seu pato? Corre! Aí eu tenho que sair daqui. Corre! Bem que o Rex falou. Não devemos confiar em nenhum estranho. Por mais que ele pareça confiável, nunca confie em nenhum estranho. Corre! Nossa! Nossa, eu tenho que me esconder. Aí, 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 aí. Corre, corre. Olha o jeitinho que eu corro. Olha o jeitinho que eu corro. O que é isso, hein? Corre, 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 corre. Meu Deus, meu Deus, meu Deus. Parece que aqui não tem saída. Aí ele está ali, ele está ali, ele está ali. Eu tenho que me esconder, eu tenho que me esconder. Opa, opa, opa. Isso, ele passou direto. Ele não me viu. Deixa eu ficar aqui escondido. Pronto. Ele foi por ali, então eu vou sair por aqui, eu vou sair por aqui. Corre, corre. Ai, 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 ele está ali, ele está ali, ele está ali, ele está ali. Ai, eu não vou procurar, eu não vou procurar. Eu sei o lugar onde ele não vai procurar. Eu vou voltar para a caverna. Ele nunca vai procurar lá, não é verdade? Corre, 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 corre. Nossa, eu vou ficar escondido aqui em cima. Eu acho melhor eu ficar aqui em cima um pouco. Porque esse pato carnívoro quer me pegar. Mas ele vai ver, quando eu crescer, ele vai se arrepender. Mas para mim crescer, eu preciso me alimentar. Porque como eu vou crescer sem ter me alimentado, não tem como. Nossa, eu tenho que pensar, pensa, gente. Ele pensa. Ele está andando aqui por baixo. E tem minhocas ali na frente. Olha, eu tenho que dar um jeito de pegar aquelas minhocas. Hum, como eu vou fazer isso? Tá, tá bom. Eu vou ir pelo cantinho aqui, porque ele não pode me ver. E eu preciso me alimentar daquelas minhocas para mim crescer. Corre, 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 corre. Cadê, cadê, cadê? Está ali na frente. Opa, opa, tem minhoca ali. E também tem carne ali. Mas do que será que é aquela carne? Aquela carne está no território desse pato. Esse pato é realmente carnívoro. Ele realmente come outras aves. Mas comentem aí, na vida real os patos comem outros pássaros? Eu não sabia disso. Mas tá bom, vamos correr aqui devagarzinho. Aqui, 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 aqui tem minhoca. Aqui, peguei uma minhoca, deixa eu comer. Alimento. Isso, 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 isso. Deixa eu comer outra minhoca, come outra minhoca. Come, 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 come. Come, 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 come. Eu enchi, mas vou levar uma para a viagem, não é verdade? Mas deixa eu ver isso aqui. Aqui, realmente, tem carne de outros pássaros por aqui. Esse pato é carnívoro. Ele devora outras aves. Eu ouvi um qué. Ele deve estar aqui perto. Opa, eu preciso me esconder, o pato. Ali, o pato, ali, o pato, ali, o pato, ali. Corre, corre, corre. Olha ali na frente, ali. Ai, deixa eu comer essa minhoca. Não, 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 não. Opa, cadê o pato? Opa. Corre. Eu preciso sair daqui. Corre, gente, corre. Corre, 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 corre. Nossa, a gente é muito bonitinho correndo. Tá bom, tá bom, tá bom. Agora eu vou fugir daqui. Esse pato do mal, ele quer me devorar. Nossa, não devemos nunca confiar estranhos. Eu tive sorte de fugir. Mas vocês viram aquela carne de pássaro? Algum passarinho não teve a mesma sorte que eu. Eu vou embora daqui. Olha ele ali na frente. Nossa. Olha ali, ele está entrando nas cavernas. procurando. Eu ouvi ele falando. Ele disse que ainda vai me achar. Não vai não. Que isso, hein? Eu vou fugir daqui. Então vamos embora, vamos embora, vamos embora. Opa, ele está voando aqui. Ele está voando para a minha direção. Corre, 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 corre. Eu preciso achar um lugar para me esconder e para eu poder crescer. Ai, ai, ai. Ele está passando aqui em cima. Olha ele ali. Ai, meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus. Corre, corre, corre. Nossa, ele quase me viu. Ai, eu preciso me esconder o quanto antes. Se ele me achar, é o meu fim. O ciclo de vida de uma águia é muito difícil. O que é isso, hein? Nossa, eu vou correr para a casa do ser humano. Corre. Pula, pula. Apesar que não é uma boa ideia me esconder na casa dos humanos, né? Eles podem me pegar e trancar em gaiolas. Pronto. Vou ficar aqui escondido um tempo. E já já eu saio. Após muito tempo, olhem como eu estou. Eu estou adulto. E sabe qual é a minha meta? Eu vou me vingar daquele pato. Ele nunca mais irá caçar nenhum filhote inocente. Comente aí, vocês acham que eu irei conseguir me vingar daquele pato? Então, vamos atrás desse pato. Ele irá pagar caro. Eu vou ir no território dele. Eu ainda lembro onde é o território dele e é bem aqui na frente. Vamos ver se ele está lá. Esse pato irá pagar caro. Ele nunca mais irá devorar nenhum filhote de pássaro. É, seu pato. Eu cresci. Espera aí. Ele está tendo um ninho. Deixa eu pousar. Ele está fazendo ninho com uma coruja. E aí, seu pato. Você está enganando essa coruja também, né? Você quer devorar os filhotes que ela tiver. Não se pode confiar em um pato maldoso desse. Você não enganará mais ninguém, seu pato. Peguei ele. Agora é o seu fim, pato. Você irá pagar caro. Eu cresci. E agora está na hora da vingança. Espera aí. Ele pulou. Ele está fugindo. Ele escapou. Ah, volta aqui. Ah, não. Infelizmente, ele conseguiu fugir. Mas ele me paga. Eu ainda pego ele. Ele não irá mais devorar nenhum filhote. Mas vocês querem a parte 2 comigo, capturando e me vingando desse pato maldoso? Comente aí. Mas uma dica que eu dou para vocês. Me escutem, por favor. Nunca confie em nenhum estranho. Por mais bonzinho que ele pareça, ele não é. Não confie em estranhos. Não confie em nenhum estranho.